Coração 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 E se não acusar a chão No bruto O que tá tua luz, o círculo te No curo sangue E caí em que Que coisa se esquece Médica o dano De que eu não esquece Que você esquece Não dá-vão e desculpa Se esquece Se esquece O mundo se envolveu, o mundo se vai me encher E não se chama espalha, o suíço e o que dá O mundo se envolveu, o mundo se envolveu 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não fight você. O que você quer dizer, é 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 Isso, cara.